Eu estava esperando que eles virem, mas não apareceram até agora. Eu acho que vocês já sabem que o meu horário mudou hoje. É, eu acho que estão dormindo. Deve ser. Mas bora seguir aqui, né? Depois eles pegam aí no canal, tá? Sim, até eu, Fessy. Porque eu não sei onde está meu caderno com as minhas atividades. Eu queria tirar minhas coisas. Toda desorganizada hoje, né? Bora lá. Nesse desenho aqui, ele fala o seguinte. Nós temos aqui as frentes para a Rua A, né? Quando ele fala frente para a Rua A, é essa parte aqui do terreno, tá? É a parte da frente para a Rua A dos quarteirões 1 e 2, né? O quarteirão 1 é esse primeiro aqui, o quarteirão 2 e o segundo aqui. Mede, respectivamente, 250 metros. Bora colocar logo aqui, né? Essa parte aqui mede 250 metros. E essa parte aqui mede 200 metros. Está na ordem que ele está falando lá, né? E a frente do quarteirão 1 para a Rua B, mede 40 metros. Ó, quarteirão 1 para a Rua B. Isso aqui mede 40 metros. Tá? Só admitir aqui, meu aluno. Eu sei que era meio que 40 mais X e o outro era X. Aí ficava, não era 200 sobre 40 mais X é igual a 250 sobre 40, sobre X, não é? Tá, só deixa eu finalizar aqui a leitura, que ele está dizendo mais uma coisa, né? Que é 40 metros a mais do que a frente do quarteirão foi, né? É por isso que eu coloquei 40 mais X. Isso, então eu posso chamar, realmente, eu posso chamar isso aqui de X, né? E isso aqui 40 mais X, né? Porque ele fala que é 40 a mais do que o quarteirão que fica de frente com a Rua B aqui, né? É o 2, né? Pode-se afirmar que a medida em metros da frente do menor dos dois quarteirões para a Rua B é... Bom, aí a gente precisa verificar, né? Qual dos dois quarteirões é o menor? Como aqui é 40 mais X, com certeza o menor é esse aqui, tá? Então, se eu achar o X, está resolvido o problema. E aí, vocês aplicaram qual regra? Aquela de 250 sobre X é igual a 200 sobre 40 mais X. Pronto, pode ser. 200 sobre 40 mais X, né? Essa aqui vocês podem aplicar, porque está na proporção aqui, ó. Tá? Lado A, lado 2 com lado 2, lado 1 com lado 1. Aí vocês fizeram a proporção aqui. Aí... Aí tirou, sim. Sim. Aí ficou... Como é? Espera aí que eu não sei... Bora multiplicar logo essa daqui, né? Tá? Ok. Quando vocês multiplicarem essa daqui, vamos colocar aqui, a K é... Zero, né? 10.000. Zero. É... Não sei, né? Vai ficar 10.000, não é isso? Uhum. 10.000... Mais... Mais... 250 é X... É igual a 250... 200 X. 200 X, muito bem. Vamos separar agora, 250 X menos 200 X é igual a... É igual a menos 1.000, menos 10.000. Tem coisa errada nesse cálculo, peraí. Não pode dar negativo. É por causa da verdade. Deixa eu só dar uma leitura aqui, de novo, aqui. Ok. É porque o meu primeiro não ficou assim. 250 metros, né? O A, né? Sim. 250 metros aqui e 200 metros. 200 metros, né? Sim. 2. Tá invertido... Tá invertido aqui, gente. Sim. É isso que eu fiquei vendo, porque o 40 mais X fica... No 1. É isso. É bem aqui, peraí. Deixa eu só apagar aqui, que tá invertido lá em cima. Porque é 40 mais X e depois o X, não é? Isso. Deixa eu apagar tudo, porque senão isso aqui pode dar problema. É por isso que eu fiquei. Será que podia? Não pode, né, professor? Não, não pode, porque tem que obedecer a ordem que tá lá em cima. Ah, tá. Então... Como a gente fala que tem nessa ordem que é 1 e 2, então quer dizer que esse aqui é 1 e esse aqui é 2. Sim. Então, 1 é 250, é invertido aqui. 250 metros aqui e aqui é 200 metros. Tá? Tá, então tem que seguir a ordem, senão dá errado, né? Tem que seguir a ordem. Só um momento. Ok. Só um momento aí, tá? Certo, bora lá. Aí, bem aqui, ele fala o seguinte, bora continuar lendo aqui, né? E a frente do quarteirão 1, que é esse quarteirão aqui, né? Para a rua B, mede 40 metros a mais do que a frente do quarteirão 2. Aqui tá certo, tá? Aqui é 40 mais x, ou x mais 40, tanto faz. E aqui é o x. Porque esse aqui, ele mede 40 metros a mais do que esse aqui. Tá? Aí, ele pede para vocês calcularem o menor, né? No caso, seria o x aí. Agora, você pode fazer, né? 200 está para x, assim como 250 está para 40 mais x, né? Pronto. Vamos multiplicar logo isso aqui, fazer essa regrinha aqui. Tá? 200 vezes 40. Deixa eu voltar. Tá? Aí dá 8 mil, né? Aqui, mais 200x, tá? É igual... Ok. Não sei se foi... A 250x. Espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar logo aqui para... Só um momento aí. Não está errado, mas eu vou facilitar mais o cálculo de vocês. Vamos multiplicar primeiro esse x aqui, ó. 250x? É igual a... É igual a... 8 mil, né? 8 mil, né? Mais 200x. É só para tirar aquela questão de negativo, né? Aí vai ficar mais fácil. Tá? Vai ficar 250x. Então, fiz assim. Isso. Tá? Menos 200x. Mais 200x. É igual a 8 mil, né? Menos 200x. É igual a 8 mil, né? Tá? Sim. Aí, 50x é igual a 8 mil. É igual a 8 mil. Ok. Agora só é dividir, né? O x vai ser 8 mil dividido por 50. Dividido por 50. Isso. Vocês podem cortar aqui. Eu acho que era 180. 180? Acho que era. Deixa eu ver aqui. 8 mil... É 800 por... 160. 160, pessoal. Sim. 160 metros. Então, é isso. Ok. Aí, depois vai ser... É 160, porque o outro é 200, né? O outro vai ser 40 a mais. Então, o menor é 160. É isso aí. Porque o outro vai ser 200. Porque é 40 mais 160. Isso. Eu vou tirar foto, pessoal, para ver depois se está certo. Alguém tem a foto extra naquela OBS, eu acho. É, vai mais para a quarta avaliação, tá? Porque para essa não dá mais. Ela falou para a terceira, professor. Quem? A coordenadora. Para a terceira? Não, mas aí eu posso colocar... O Melo falou que é para a terceira dele. Ah, tá. No caso da minha, eu vou colocar... Mas hoje o horário vai só até 10 horas, né? Hoje é. Então, vai ter... Mas precisa estar no mínimo quanto, professor? Eu vou fazer um ponto entre os... Oi? No mínimo, porque são 20 questões, né? Vocês têm que acertar no mínimo 5 lá, né? Aí, professor. Então, se a gente não acertar nenhuma, quer dizer que a gente ganha um zero? Bem feliz. Não tem como vocês não acertarem nenhuma. Professor, eu não entendi. É obrigatório fazer? É, tipo... Não sei. Vai para alguma... Vai afetar a pontuação? Vai, porque o Melo, ele está pontuando através dessa avaliação, dessa prova aí. Pessoal, então não adianta... Pessoal, então não é... Não... Como é? A gente não tem nada... A gente tem que fazer a prova, mas não tem nada a ver com a nossa nota. Não, não. Diretamente assim, não. Mas ela vai ser atribuída a pontuação de participação de vocês. Ah, tá. Então é obrigatório, né? Fazer. Coitada de mim. É, como se fosse obrigatório, porque o aluno que deixar de participar é como se tivesse deixando de fazer uma atividade, né? Então a gente só tem que tentar mesmo, né? Não precisa acertar quase muitas questões para tirar os três pontos, né? Não, mas vocês sabem que era bom se vocês... Se vocês conseguissem, né? Porque das vinte, se vocês acertarem de oito para cima, vocês têm certeza que vocês vão participar da segunda fase, né? Ah, mas não quero participar da segunda, não. Quem sabe não tem mais pontos na segunda fase. Algumas coisas que a gente nunca nem viu, professor. Eu também não entendi muita coisa lá, não. Não quer dizer que vai cair tudo que está aí também, né? Tem coisas que não caem, né? Essa é uma base para vocês... Sim, eu acho que a gente tem que pegar o assunto lá do que caiu, né? Porque não as questões, mas sim o assunto. É. Tá, eu dei uma estudada por lá que vocês têm uma base. Aí, professor, o senhor pode falar quais são os assuntos que eles têm lá? Vocês não pegaram... Não tem no grupo lá? Eu passei no grupo para vocês lá. Tem no vídeo que ele fala lá. É, mas tem um no grupo também que foi enviado para vocês. Ah, eu acho que eu não vi, professor. Dê uma olhada aí, está no grupo de vocês aí. Não sei se foi a Carla ou foi a... Silvia. A Silvia que mandou. Ela mandou uma orientação, né? Mas tem um aviso, um documento lá de conteúdo. Eu acho que foi a Carla, eu acho. Só que vocês vão fazer aqui na escola, né? Parece, né? Ou na casa. Porque os pais não quiserem, a gente vai fazer na casa. Só que os pais têm que ficar olhando a gente. É. E eu acho que vou ligar também o Zoom nesse dia com vocês. Para aqueles que ficarem em casa. Ok. Tá. Eu vou fazer na escola. Eu não sei. Eu acho que eu vou fazer na casa. Eu vou fazer na escola, talvez. Porque... Eu sei também. Eu não sei, mas é porque o problema é porque eu tenho o NITGO de manhã. Aí o meu NITGO vai até quase meio-dia. Vem aí, decida aí. Tá? Acho que eu nem vou para o NITGO. É. Mas eu vou pensar aí. Essa questão do Zoom, eu vou ter que, acho que, ligar o Zoom com vocês. Se vocês ficarem em casa, a gente é acompanhado aqui da escola. Ok. Tá? Mandar no PV de cada um. Aí vocês entram e vocês ligam de longe a câmera. Foca em todos vocês lá. Deixa a câmera de longe lá. E os pais do lado, né? É. No caso do... No caso do... Se eu ficar ligado à câmera, né? Não seria necessário ficar direto lá, né? De vez em quando eu posso chamar os pais para confirmar que ele está lá. Tá? Ok. Agora, se não ligar a câmera, ele vai ter que ficar direto lá. Bora lá, então. Nessa questão aqui, para a gente não atrasar muito, né? Aqui ele está dizendo o seguinte, que a crise energética tem levado as médias e grandes empresas a buscar alternativas na geração de energia elétrica para a manutenção do maquinário. Uma alternativa encontrada por uma fábrica foi de construir uma pequena hidrelétrica, aproveitando a correnteza de um rio que passa próximo às suas instalações. Observando a figura e admitindo que as linhas retas RST sejam paralelas, pode-se afirmar que a barreira média... Bom, a barreira era... Aqui está o desenho, tá? Essa linha aqui azul é o rio, né? Vamos dizer que seja o leito do rio aqui. A barreira que ele vai construir é bem aqui, tá? Aí vocês têm aqui umas duas linhas... Três linhas paralelas aqui, essas pretas, que ele indica que é 30 metros aqui. E 22 metros aqui, né? Que tem de lateral. Sim. Tá? Aqui do outro lado aí diz que o comprimento total é 56 e essa parte aqui é 24. A gente já pode ir logo pensando, se vocês quiserem, fazendo aqui, ó. Porque esse aqui é 24... 56 menos 24, né? Aí ficava 32. 32, pronto. Vocês colocam bem aqui, 32, ó. Ah, deixa eu só colocar uma linha. A barreira pode ser como o X, né? Aí ficava 30... É, 30 sobre 2 mais... 30 sobre 2 mais X é igual a 24 sobre 32, né? Isso, isso. Porque a barreira vocês podem chamar aqui de X, se vocês quiserem, né? Ou de B, tanto faz, tá? Aí fica mais fácil assim, trabalhando dessa maneira aí, porque pode trabalhar com aquela... Com aquela... Com aquela medida grande lá, mas eu acho que é mais complicado pra vocês. Com essa medida grande? Com essa daqui que eu tô falando. Né? Porque ia ter que fazer 30 mais 2 mais X, teria que envolver tudo isso aqui. Aí assim fica mais fácil assim, ó. Fica aqui 2 mais X, né? Mais X, né? Sim. Essa medida aqui, ó. Tá? Aí com isso vocês podem trabalhar mais simples, porque ficaria 30, né? A parte de cima. 30 sobre 2 mais X é igual a 24 sobre 32. É igual a 24 sobre 32. Pronto. Fica mais fácil assim, mais rápido, tá? Aí bora multiplicar logo esse 24, porque é onde tá o X aqui, tá? 2 vezes 24 dá 48, né? Sim, 48X... 48 só. Ah, é 48 mais X, mais 24X, quer dizer... É igual a... Agora multiplica isso aqui. 90, não. 30. Então tem que dar 960? Eu acho que é, professor. Tá? Aí fica 24X é igual a 960 menos 48. Sim. Pronto. Agora é só dividir isso aqui. É igual a 912, né? Aí X... 912. Dividido para 12. 24, né? É. Tá? Vê quanto é que dá essa operação aí. 38. X igual a? 38. 38. Confirma lá o resultado de vocês. O meu deu 38 também. Tá? O meu também. Isso. Vê lá, se confirma isso aqui, tá? Então é essa medida da barreira, né? Aí vocês teriam outra opção, né? De trabalhar com... Sem fazer essa operação de 2 mais X aí. Mas vocês poderiam fazer... Vocês poderiam fazer aqui também, ó. Quem quiser pegar aqui, ficaria 32, né? Essa parte de cima ficaria 32 mais X aqui. Sim. Tá? Tá dando para ver lá? Tá, né? Sim. 32 mais X aqui, ó. Aí ficaria... Aí ficaria 32 mais X é igual a 56. Né? Oi? Ah, tá. Tá, entendi, entendi. 32 mais X sobre ali o 56. É, só que ia dar mais trabalho, né? Sobre o 56, né? Que é a medida completa aqui, né? Ou seja, o lado maior está para o lado maior. Aí depois é igual a 2 mais X mais 32. Isso, né? Aí o lado menor... Mas aí pode trabalhar... Ao invés de vocês trabalharem com esse X de novo, vocês podem trabalhar com essa medida aqui. Porque vocês têm trabalhado esquerda, direita aqui. Aí vocês podem trabalhar com o que vocês já têm, ó. 30, que está para a esquerda. E na direita vocês têm 24. Aí evita de trabalhar novamente com... Com o X. 30, 24. Verdade. Tá? Aí quando vocês fizeram essa operação aqui, vocês vão ter o mesmo resultado que está aqui, ó. Ok. Tá bom? É porque é como se a gente estivesse tentando descobrir o outro lado sem pegar... Fazer esse outro. É, sem fazer essa operaçãozinha aqui embaixo. Né? Nem esse aqui, ó. Se vocês não quiserem trabalhar com isso aqui, trabalhe com essa medida total aqui que eles já viram. Então tinha... Por isso que ele deu o total do outro, né? Isso, isso, isso. Que dá essa opção para o aluno fazer aí. Entenderam? É o mais fácil às vezes, né? Porque senão a gente não teria a opção, né? De fazer. Isso. Então tem casos aí que dá para fazer de N maneiras diferentes, né? Como vocês quiserem. Esse aqui deve ter uns 5 ou 6 maneiras de fazer diferente. Eita. Tá? Ok. Então a resposta tem o 38 aqui para vocês, né? Ok. Sim. Pode passar a borracha? Pode. Pode. Bora lá para a próxima. Próxima é essa aqui. Quem foi que fez? Eu fiz. Eu não fiz isso, assim não. Não? Bom, a gente fala o seguinte, que a promoção de uma mercadoria, um supermercado, está representada no gráfico a seguir por 6 pontos de uma reta, né? De uma mesma reta. Sim. Quem comprar 20 unidades aqui embaixo dessa mercadoria, na promoção pagará por unidade em reais equivalente a... Bom, vocês estão percebendo que o 20 não tem o valor ligado a ele, né? Nós temos o 5, nós temos o 30 aqui ligado, mas não temos o 20. Mas nós podemos dar, então, o valor X para ele lá qualquer. Dá para o... Ou pode ser Y também. Já que ele está no eixo do Y, vamos colocar o valor Y aí qualquer. Tá bom? Ok. Olha, aqui dá para fazer uma relação assim. Quando for assim, porque esse aqui é como se fosse um gráfico que fosse descendo aqui linear, né? Não tem subida e descida. Ele desce na forma linear. Então, quer dizer... Decrescente. Isso. Vocês podem fazer assim, ó. Por exemplo, vocês podem pegar o 150, vocês podem subtrair, né? Por 50? 150 menos Y. Pode ser. Ou pode ser com 50. Vai depender de vocês. Se eu subtrair 150 menos 50, ó. Vou colocar aqui, voltar aqui rapidinho. Ver se vocês conseguem acompanhar. Eu estou pegando lá de cima, menos o 50 daqui de baixo, tá? Eu vou logo colocar uma igualdade aqui, para vocês acompanharem logo do outro lado, que fica mais fácil para vocês. O 150 está ligado com qual número aqui embaixo? 5. 5. Então, aqui eu teria que colocar o 5, ó. Aí ficaria 5 menos 30. Isso. Aí o 50 está ligado com qual número? 30. 30. Então, menos 30 aqui, ó. Se eu fiz 150 menos 50, eu tenho que ver no outro lado qual a ligação que ele tem. O 150 está com 5. Está aqui, então. E o 50 que eu coloquei segundo aqui está com 30. Todo mundo conseguiu entender até aí? Sim. Quando for um gráfico assim, pode fazer isso, no caso? Pode. Mas o gráfico tem que ser um gráfico que tem uma reta que acompanha ele, né? Porque, por exemplo, aqui, se vocês desenharem uma reta, ela passa por todos esses pontos. Se tivesse ponto subindo e descendo, não poderia ser assim, tá? É um caso linear que nós chamamos aqui. Aí, agora, vamos fazer com o Y. Olha, eu vou pegar o Y aqui embaixo e subtrair. Veja que eu estou pegando a parte daqui só da linha do vertical, né? Aqui, desse lado. O Y eu posso subtrair com 50. Y menos 20. Ah, é 50? É, porque o 20 não está aqui. O 20 está no lado do X. Eu só posso pegar números que estão no Y. Aqui, ó. Ah, tá. Então, Y menos 50. Aqui, estamos no X, tá? Eu fiz Y menos 50. Então, aqui, como é que vai ficar? 20 menos 30? Isso. 20 menos 30. Por quê? O Y está ligado com 20. Está aqui. Então, o Y é o 20. E o 50, que é o segundo número, está ligado com 30. Ok. Mas, o Edson, não está ligado com o 20 também, o que é de lá? Então, bom que a gente teria que fazer por 50. Entendi. A pergunta é qual foi? Tipo assim, o Y, ele está ligado com 20, né? Mas, então, por que a gente não pode usar o 20 também no lugar desse 50? É porque esse lado aqui, eu só estou trabalhando com essa reta aqui, ó. Com números que estão nessa reta aqui, ó. Eu não posso misturar esse número dessa reta Y com essa reta X. Veja que esses números aqui são números que estão só na reta X. E esses números aqui são números que estão só na reta Y. Tá? Eu não posso misturar. Porque, lembra lá quando vocês têm retas... Oi. Pode falar de novo, por causa que eu... Minha neta caiu. Tá. Só um momento aí. Eu já vou voltar lá. Quando vocês têm duas retas paralelas, né? Vamos colocar mais uma aqui. Por exemplo, eu não posso pegar esse número daqui e fazer relação com esse aqui. Em geral, eu faço relação desse com esse que está aqui, por exemplo. Esse número aqui, esse com esse. Ou esse com esse aqui. Sim. Tá? Eu não fico cruzando valores aqui, assim. Portanto, lá é a mesma coisa. Eu não posso ficar pegando o valor do Y e misturar com o valor do X. Não complicaria mais para vocês. Dá para fazer? Só que vocês teriam mais complicação para resolver esse problema aí. Tá? Então, deixa assim mesmo. É. Por isso que eu organizo só de um lado. Aí, o Vitor aí, ó. O que foi que eu fiz? Eu peguei aqui e verifiquei que esses pontos são lineares, né? Aí, ele quer saber qual é o valor do Y que corresponde a 20 aqui, ó. Não tinha esse valor que eu coloco aqui, ó. Tá? Então, eu pego o 150, que é o do Y, subtraio com 50. Mas, se vocês quiserem subtrair 150 com Y, também tem essa forma de fazer. Tá? Aí, o outro só teria que fazer 150 com 50. Pode ser ou Y com 50. Vocês podem fazer assim, ó. 150 com Y ou 150 com 50. O Y com 50 pode fazer também. Tá? Aí, vocês que escolhem qual é que vocês querem trabalhar primeiro aqui. Aqui não tem problema a relação entre eles aqui. Tá? Mas, como eu escolhi 150 com 50, subtraindo, aí, aqui embaixo, eu tenho que ver. O 150 é 5. Então, aqui tem que estar o 5, ó. Que está na mesma posição desse aqui, ó. E o 50, que é o segundo número aqui, ele está ligado com 30. Está aqui ele, ó. Né? O segundo número daqui tem que ser ligado com o segundo número daqui, ó. Aí, o de baixo é a mesma coisa, ó. Eu vou pegar o Y, né? Porque o Y vai ter que aparecer no meu cálculo. Isso aqui eu não posso deixar de trabalhar com ele. Aí, o Y menos 50. Está aqui, ó. E Y está ligado com quem? Com 20. Então, bem aqui tem que estar o 20, que corresponde ao Y. 50, ele está ligado com 30. Então, bem aqui é o 30, que corresponde ao 50 lá do outro lado. Tá? Ah, mas se eu quiser pegar aqui embaixo, colocar 150 menos Y, pode? Pode. Quem quiser colocar aqui embaixo 150 menos Y, também pode. Tá? Eu entendi. Vocês veem que tem três espaços, dois espaços para trabalhar, né? Pode ter três, né? Porque tem um maior também aqui, ó. Aí, o aluno que decide lá qual é a regra que ele vai pegar. Mas ele tem que lembrar que tudo que ele fizer aqui no primeiro, ele tem que pegar o correspondente no segundo, senão dá errado. Tá? Tem que ver qual é o número que está ligado com esse. É o 5. Qual é o número que está ligado com esse? É o 30. E assim por diante. Agora, é só subtrair aqui, ó. Vai ficar 100 lá em cima. 5. Sobre Y menos 50, né? É igual a menos 25 sobre menos 10. Menos 10. Pronto. Isso aqui pode até simplificar, se vocês quiserem simplificar, fica mais fácil. Por 5, né? Aí ficaria... Pode fazer isso aí, não tem problema, não. 5 sobre... Menos 5 sobre 2, né? Isso. Aí, lá do outro lado vai ficar 100 sobre Y menos 50. Vamos colocar logo positivo, tá? 5 sobre 2, tá? Vou colocar positivo porque é menos com menos, ó. Vai dar mais, já. Ok. Agora vocês podem fazer essa multiplicação aqui, ó. Vamos pegar logo do Y aqui, ó. Ok. 5Y menos 250, né? Isso. Isso. É igual a... 200, né? Então, 5Y é igual a 200... 200 mais 250. Certo. Quanto vai dar isso aí? Y é igual a 450 sobre 5. Então, é 4,5 mais ou menos? Não. É 450 dividido por 5. Ah, eu não... Espera aí. Deixa eu ver na minha calculadora assim. Calculadora? Não precisa. Calculadora. Dá 90. Dá 90, pessoal. Isso. Tá? Isso aqui dá 90. Olha, 45 por 5 é 9, né? Então, com 0 aqui, pronto. 90. Só que... Na verdade. Aqui não tem 90, né? Por que que não deu certo a nossa resposta? Eu não sei. Mas o meu tinha dado 5 reais, pessoal, quando eu fiz. Tá. Vamos pensando aí por que que não deu certo a resposta. O que é que tá errado aí, Nel? Ah, não. Não, nada. Eu tô ficando doida mesmo. Tá. Veja só, gente. A pergunta dele é quanto ele vai pagar por unidade. Sim, aí depois tem que dividir, né? Por 50. Porque 90 são as 20 unidades, né? Sim. Valor unitário que ele quer. Aí seria 90 dividido pra 20. É, 90 dividido pra 20. Aí seria... Quanto é que dá? Peraí, deixa eu fazer aqui rapidinho. Pode cortar o zero, pessoal? Não precisa, pode, gente. Não precisa fazer calculadora, não. Não, eu não tô fazendo calculadora, não, pessoal. 4,50. 4,5. É, 9 dividido pra 2. 4,5. Ah, é. 4,5. Pronto. Tá bacana, professor. Né? Tá dizendo aí que cada unidade aí vai valer 4,50 reais. Ok. Quando ele comprar 20 unidades, ele vai pagar 90. Então, cada uma vai sair a 4,50. Tá? Ok. Tá muito caro? Hum, depende da mercadoria, né? Verdade. Tá bom? Ah, eu tenho uma pergunta agora, pessoal. Sim, passa. É, o que aconteceu com o 5 menos 30 e o 20 menos 30 aí? Por exemplo, por causa que eu tô vendo que o senhor fez ali, o primeiro, né? 150 menos 50. É. Eu, 100. Aí, ficou o y menos 50. Então, o que aconteceu com o 5 menos 30 e o 20 menos? 5 menos 30 dá 25 aqui, ó. 20 menos 30 dá 10. Só que eu simplifiquei. Essa aqui é uma simplificação, tá? Tá correndo aqui. Pessoal, se a gente fizer com o número negativo, ele vai dar o mesmo resultado, só que vai ficar muito grande? É, vai dar o mesmo resultado, só que no final vocês vão ter que multiplicar por menos 1. Pra eliminar o negativo. Entendeu? Porque o y vai ficar negativo aqui no final. Aí, como tá menos e menos, já aproveita pra deixar mais aqui. Tira o menos logo, tá? Então, quando tiver na fração menos e o menos nos dois, a gente pode... Só que isso aí só pode quando tem só um número em cima, uma letra e um embaixo também, tá? Não pode ter dois. Por exemplo, se eu tivesse em x menos 5 sobre menos 2. Aí, eu não posso tirar só esse menos aqui, ó. Nesse caso, se eu quiser tirar o menos daqui de baixo, né? Eu tenho que deixar menos x mais 5. Eu tenho que inverter todo o sinal lá de cima, se eu fizer isso aqui, ó. Tá? Então, vai dar na mesma coisa, né? É, a mesma coisa. Tá? Só tô invertendo o sinal. Vai ter que mexer com... Isso. Então, por isso que é bom mexer nisso aqui só quando for um número só, né? Em cima e um número embaixo. Ou quando tem letras e números de menos 25, menos y, menos 10, menos x, né? Isso, isso, isso. E y também. Aí, é melhor pra trabalhar positivo, né? Sim. Aí, pessoal, também teria que ser a mesma letra em cima e embaixo ou não? Não, não. Não precisa ser a mesma. Nesse caso, não. Ah, tá. É porque... É porque... É um número x e um número y, só. Não, não tem problema. Ah, tá. Sinal é independente, tá? É porque quando você tem isso aqui, por exemplo, menos x dividido por menos y, isso aqui é a mesma coisa que menos um x dividido por menos um y. Aí, vocês vão cortar esses dois aqui. Por isso que pode... Tá? Por isso que a regra vale aqui. Entendeu? Ok. Entendi. Bora, vou passar a borracha. Ok. Tá? Ainda tem mais coisa aí? Não, acabou por aqui mesmo, professor. Tem, sim. Quanto tempo? Tem mais atividade? É... Vocês vão fazer essa daqui agora pra mim aí. Tá? Agora, tá? Vão fazendo aí um rascunho aí. Pega aí. Vou dar uma saída rapidinho aqui. Eu já volto. Dois minutos aí. São instantes. Vão fazendo aí. Tá? Ok. Eu vou procurar meus cadernos, professor. Aí, quando eu retornar, vocês veem quem fez aí. Ok. Eu tenho que procurar meu caderno primeiro, professor. Uma coisa é certa. Pra depois fazer. Vocês vão fazer de física ou não? De química ou não? Tem que fazer, né? Tá? Tá? Tchau. Tchau. Eu comecei a fazer meu cálculo. Já comecei a dar do merda. Eu achei meu caderno. Tchau.